De lá, a participação do Tony Corrêa, da rádio Amanhecer FM. Alô, Tony, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, ministro. Bom dia, Tony. Bom dia, Luciano. Bom dia, pode fazer a sua pergunta, Tony. Pronto, o melhor em casa, ministro, que pretende enviar o atendimento do domiciliar no SUS, ele terá cerca de um bilhão para custear o atendimento dessas equipes de apoio. De que forma será feito o controle dos recursos e serviços oferecidos aos municípios para garantir que a comunidade tenha acesso ao serviço, ministro? Nós estabelecemos a regra de como que o município participa. O município-estado agora apresenta para o ministério o pedido de contratar equipes. Nós temos o que nós chamamos de uma equipe de atenção domiciliar, que tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta, e uma equipe que nós chamamos de equipe de apoio, que tem profissionais que não precisam estar todo dia na casa da pessoa, nem toda semana, que fazem mais o papel de apoio às equipes que vão nas casas e planejamento do cuidado da atenção, que são nutricionistas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos que eventualmente precisam ir atender esses pacientes. Quando o município solicita essa equipe, o Ministério da Saúde abre um cadastro, que é um cadastro que nós estamos utilizando agora para monitorar e fiscalizar as equipes contratadas pelos municípios. O Ministério da Saúde acompanha as equipes exatamente por esse cadastro. Nesse cadastro tem o nome do profissional, o registro do profissional, aonde que ele vai atuar, qual que é o hospital de retaguarda, e o Ministério da Saúde exige a atualização mensal desse cadastro para repassar os recursos. Além disso, nós vamos fazer auditorias prévias. Vamos, com a nossa equipe do Departamento Nacional de Auditorias do SUS, que nós fortalecemos, fazer auditorias prévias. Sabe, Tony, essa metodologia do cadastro, o Ministério da Saúde implantou esse ano. É um cadastro, por exemplo, as equipes de saúde da família, obrigatoriamente, têm que estar registradas agora nesse cadastro. Nós cruzamos o dado do registro profissional do médico. Com isso, nós descobrimos que tinham registros sendo utilizados em mais de um município. E fizemos o descredenciamento, nesses sete primeiros meses, de 3.500 equipes de saúde da família, mais de 2.000 equipes de saúde bucal, mais de 16.000 agentes comunitários de saúde, exatamente por ter esse instrumento de fiscalização, de controle. Nós somos implacáveis no combate ao desperdício de qualquer tipo de recurso da saúde. E esse cadastro tem permitido que a gente descredencie, suspendido o repasse de recursos para os municípios que, teoricamente, têm equipes, mas que não estavam atuando na comunidade, no bairro, não estavam garantindo atendimento à população. Alguma outra pergunta, Tony? Ah, sim, Luciano. Eu queria saber, gostaria de saber, a respeito dos critérios dos repasses para os municípios. Cada um dos municípios, a partir das regras, como são as regras? São equipes que, para cada 100 mil habitantes ou município, ou um conjunto de municípios, tem uma equipe, uma equipe completa. O valor de recursos é cerca de R$ 36 mil, que é repassado para essa equipe, que é para ter um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta. E R$ 6 mil, para o que nós chamamos das equipes de apoio, que cada realidade pode definir que precisa de ter um nutricionista, ou precisa ter um farmacêutico, ou um terapeuta ocupacional, dependendo da realidade dos seus pacientes, qual é a necessidade dos pacientes que estão sendo internados, sendo feita a atenção domiciliar em casa. Os municípios solicitam esse recurso, o Ministério da Saúde faz uma vistoria antes do cadastramento, de como que é a equipe, como que vai ser o funcionamento, como que é a retaguarda no hospital, se tem hospital ou na cidade ou na região, se tem transporte para esse hospital, e também a retaguarda de leitos de UTI. Por isso que a implantação é gradativa, viu, Tony? Porque o Ministério da Saúde quer muito rigor na composição dessas equipes e segurança no atendimento da população. Nós estamos fazendo isso analisando as experiências municipais que já existem e as experiências da medicina privada que já existem há quase 20 anos.